Fala galera, tudo bem com você? Então, hoje a gente vai começar um vídeo bem diferente Que é do Tom, né, do Gato Tom e a Angel É o nome da Angel E a gente vai jogar esse joguinho aqui, né gente Acho que todo mundo conhece, é bem famosinho esse joguinho Tem muito canal desse jogo Então deixa o like, se inscreve no canal, se você nunca perdeu nem o vídeo E eu tô, é... Tem que ter papel alante e conversar com ele? Ah, pra conversar Ah, bonita Ah 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 Ah, mas quem? Mas quem dirige, hein? Ah não, acho que dá pra mim Ah 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 Tá bom, melhor do que mais Oi, passei, calma aí A minha gestão muito dói Só isso, beleza, abri Abre o pacotinho Abre Oi, dá, dá Vamos ver Bora ver A minha gestão Abre aqui E seguimos Olha, gente, ó Olha, gente, conseguiu um microfone Que doido Ah, tem um basquete Basquete, né? Cadê o basquete? Se eu tiver basquete Aqui, ó Ok Cadê ela, cadê ela? Aqui, ó Vem, 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 vem Aqui, aqui, ó Basquete Pode ir E o gatão? Ah, quer bola? Vamos lá Olha a bola Os dois estão brincando Hum, que bonitinho eles Feio Feio Dois Tá doido Daí Eu continuo aqui Eita Meu Deus Angela Tá doido Ai, tu quer jogar Com certeza? Nossa, tu já tá achando Uma escola Caraca Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O gato Tom Ah, você tá brincando? Cabe o gozinho Cadê ela? Ei, anjinho Ih, anjinho Olha, o cosinho Seguiu cosinho Eita Ah, eu deixei Ah, esse mal tom Cadê o tom? Ah, não Não Não, não 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 Cadê? Aqui Ah, não Ah, não Acho que falam Ah, não Ai, anjinho Não, não Ai Ai, agora Vamos sair Eita Jogo atual Tá, vou sair Agora sai Eita Olha Tem comida E Eu vim Acho que abanhar Vamos Eita Para dar Banda Voltei Vamos abanhar Pronto Vou dar tudo Que bom Opa Baitinho Então Lastõezinhos Bonitão Estou me abanhando Então Deixa eu ir lá Para o outro lado Porque eu não vi Para o outro lado Tá, não E agora Aqui, ó Deixa eu ficar Calma aqui Não É Tipo a mesma coisa Eu tô 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 Aqui, ó Cadê Vamos Coloca Aqui Prontinho Agora vou Ver aqui Sai Aí Tem Eu tô Com as Banhas Zé Terminou Opa Não Tá Demare Opa Aê Esse Banha Vai Cantar Vamos Lá Vamos Deixar Cantar Pra Não Se Deixar Cantar Dó Barido Lichini Dó Cabocor Odio Dó Barido Dó Barido Dó Barido Dó Barido Dó 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 Epa Calma É para dar mudo Né Gente A gente Precina Muito Vai E Tive Lá Dó Dó Abri Pocas Dó Que Legal Ai Não Abri De Novo Tão Né Pronto Pada Mada Já Foi Tira e aí agora eu vou fazer hoje então tá acostumado e ficou com o topado mim dá então boa 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 gente gente eu acho que vou baixar ou não eu vou gravar outro vídeo desse tom eu vou ficar esperando que vai demorar então vai demorar um monte então gente vou contar o vídeo mas vai demorar pra mim né porque eu vou contar o vídeo e vou ficar aqui parado então vou contar aqui o vídeo gente eu tô baixando o gato tom 2 porque vai demorar pra carregar lá o tom e a anjo tá chuchu vai demorar pra caramba então vou jogar o 2 aqui tá acho que já vai é se cagar aqui eu volto eu vou jogar tom 2 ó aqui a gente ó tô entrei já né vai tom sai tom sai tem tem uma vizinha aqui do lado da minha casa que tinha um gatinho bebê não tá quase pronto que é o que agora tá com a cenoura tá com a cenoura tá com a cenoura tá com a cenoura que eu tô aqui ó ó né também do me cara vai dormir né também do me cara como eu sei que 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 vai vai dó vai vai demorar deixa eu ver Ah, vai dormir rapidinho Ah, você vai dormir Aqui Opa Opa Vamos aqui, ó, mas não Muito bem, tá vendo? Não sei onde vai Caraca Aqui Ah, pimenta? Por que pimenta? Cinco Mano, eu tenho muito dinheiro, gente Vocês não sabem Quanto dinheiro eu tenho, cara Eu tenho muito Dinheirinho Olha o tanto de dinheiro Rapaz Tá bom, vai Não, mas eu quero Olha o Tom Vou falar comigo Não vou falar mais nada Porque pimenta Karen Porque ali eu não escuto Bora Oh, meu Deus do céu Tá doidado Vamos Ah, não Aqui eu vou tomar uma É tomar rapidão Caraca, pimenta Eu vou pimentar Eu acho que eu gostei Desce Eu gostei desce Eu gostei desce Pimenta vai banhar a vaga ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu ai meu Deus eu consegui ai meu Deus do céu é uma vacina eu queria que eu warnings Ah, o seu melzinho, o melzinho é muito bom. Melzinho é ótimo. Pronto, tá bom, feliz. Ai meu Deus. Eita, pá da moda. Deixe o like, esqueça o canal, ative o meu primeiro vídeo. Do Alô, a senhora Rodrigues. Oh, é brinquedo, é brinquedo. Caraca. Toma, 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 toma. A bicha que se bater vai voar. Meu Deus, matou o bichinho, coitado. Tomou outro. Balança. Vai, cara, vai voar. Vai, cara, vai, cara. Vai, cara, vai, cara, vou. Cara, tá dando morto. Ai, cara, vai, cara, vai, cara, vai, cara. Ai, isso que é legal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Quase. Vai, não. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Bum. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Eu não estive de giga-pão. Vai, vai, vai. Ai, eu terça. Boa, eu vou estigar. Ai, acho que não... Vamos, 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 vamos. Compi. Meu dedo. Beleza. Compi. Não é isso. Vou dar aula de atriz. Isso dói. E para dar mano. Ah, para dar mano. Né? Peraí. Não faz sentido. Oxi. 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 Vai dar sentido na dança. Olha na... Chiquinha aí para o avião. Vai. Um... Oxi. Lights. Oxi. Cuidado. O dança. Oxi. 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 legal acho que é chique acho que eu vou colocar esse aqui é normal então tapetinho esse aqui tá bom tá bom a mario tá bonitão em cara mano olha minha casa ver tá muito da hora não 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 vou usar não agora vamos na cozinha vou dar um sorvete que ele merece 2 minutinhos 2 minutinhos 3 bananas banana agora vou colocar cenoura tá bem tá bem tá bom né só isso tem mais furto tá é isso eu tenho que passar meu Deus do céu eu tenho que ficar segurando para ele não falar um tempo deixa eu ver tá bom gente eu acho que eu vou voltar lá no 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 3 tá então então eu vou voltar lá 1,2,3 e gente voltei mas a não 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 é é O que é isso? 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 O que é isso?